Fala Galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um... Ah, gente... Ah, tá, é o mapa... Oh, 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 olha... Tá, mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um... Hogwarts Legacy! Revalho! Pera aí, deixa eu fazer uma mudança aqui Isso que a gente não precisa Não sei se eu vou precisar disso aqui Boas-vindas, avise-me se precisar de alguma ajuda Revele-o O que posso fazer por você? Então nós temos que comprar Apoção invisibilidade Ah, deixa eu ver uma coisa aqui primeiro Pera aí Deixa eu ver o que a gente tem em termos de... O que a gente tem em termos de poção? Ah, não tenho como... Tá, esses dois a gente vende Um... 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 Pijama dos sonhos Pera aí Pera aí Pera aí Eu preciso comprar uma vassoura Ah, eu preciso comprar uma vassoura Então, vamos ver essa de... O que posso fazer por você primeiro a gente vende tudo que a gente não Vejo o que quer impressionar Deixa isso de forma de tatã A porção de foco a gente... a porção de trovão Uma decisão sábia, agradeço Espero te ver de novo, até mais Então vamos lá A porção de trovão A porção de trovão Olá senhor Pippin Quer ajuda com uma entrega? Quero sim, alguém competente como você não deve ter problemas no caminho até Cambridge Fica logo ao sul de Hogwarts O que precisa entregar? A Fátima Lawang pediu umas poções de invisibilidade Eu mesmo costumava ir, mas a Fátima resolveu transformar cada visita em um escarcel Sempre reclamando da qualidade do meu estoque Como vou manter a excelência com ela pedindo com tanta frequência? Mal tenho tempo de preparar Se tirar essa tarefa irritante das minhas mãos Ficarei feliz em deixar que fique com a taxa de entrega da Fátima Então vamos entregar Seria um prazer ajudar com a entrega Você não faz ideia de como fico agradecido Aqui estão as poções da invisibilidade que ela pediu Tomara que ela não te dê muito trabalho Ela é uma pocionista talentosa Ouso dizer que gostaria de dar uma olhada nas receitas de poções dela um dia Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Provavelmente no meio do caminho a gente vai ter uma oportunidade de testar De usar as duas poções 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 Tisation Continuaufen Prov pending Num do grain backend Deputados Passos Com zooming Gato Desculpa Gatinho Lá de lá, lá de cá Ah tá, não, tô foda São duas aranhas Tá, vou deixar que eu dali pra ver depois Tem uma subida ali pra Nossa Longe pra caramba Agora que eu tô vendo Olha Revelio Se vocês quiserem parar pra ler Não, eu juro Eu não vou desperdiçar o seu tempo E agradeço a oportunidade Que imensa O que você tem aí? Por que tá se movendo? Que? A bosta? Sua bolsa? Ela se mexeu O que tem aí? Espero que não sejam raros Não, é um pelúcio Por que eu ia querer um pelúcio? Ele é esperto Roubou de mim Um pelúcio roubou você? É isso que quero dizer É velho Deve ter talento Vale seu peso em galeões Então tá Mostra ele pra mim Tá, deixa eu ver aqui Ah, temos uma pena aqui Será uma Prova de Merlin? Ah, tá Não, não vou usar aqui Temos uma Uma loja aqui Tem alguma coisa à venda? Tenho sim, mas O que você está fazendo longe da escola? Se perdeu? Só tô explorando um pouco o campo Ah, sim Faz bem sair da rotina de vez em quando Eu também me considero um andarilho Meu nome é Leopoldo Babcock Eu estou aqui para vender E para alguém como você Que gosta de vagar por aí É sempre importante ter algumas poções Wiggenweld à mão Eu não ousaria pisar em um lugar Como a floresta proibida Sem um bom estoque de suprimentos O que me diz, jovem? Uma medida de segurança Para o caminho à frente? Vou pensar a respeito Agradeço pela sua ajuda, Sr. Babcock Por nada Me avise se gostar de algo O que o senhor tem para vender? Vamos ver o que ele tem para A loja dele é de quê? Você precisa de alguma coisa Ah, olha Ele tem repolho Tentáculo venenoso Pô, agora Aí é bom, hein A mandágora tentáculo venenoso Eu posso comprar com ele aqui 500 cada mandágora 600 cada tentáculo Beleza As mil Ah, é bom saber Deixa eu ver Tem um Tem uma cripta aqui Que a gente pode ver depois É, mas aqui é muito longe Do que eu Beleza, vamos lá Essas coisas do Melio Eu posso fazer depois Aqui Pegar tipo assim De três em três Né A gente precisa fazer Individualmente, né Cada hora Que balão é esse? Bem, alguma coisa A gente tem com esse Com esses balões aqui Que depois eu vou descobrir O que que é Revelio Tá, vamos voltar Tá, vamos voltar Daquela loja Deixe o burro Tá bom aqui É porque eu tentei Eu tentei Eu fui no Revelo Tentar revelar O que que tinha de Ah 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 Tem alguma coisa Aqui embaixo Tá vendo Ela é a entrada De um Ela é a entrada De uma cripta Beleza Vamos lá Tem muito chão Aqui pra percorrer O bom Da Tem mais duas Provações de Merlin Quando vejo uma De uma cripta 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 Ah lá Tá vendo Esses balões Eu não sei Depois a gente Tem que parar Uma hora Pra descobrir O Tem alguma coisa Desse Tem alguma coisa Aqui De uma cripta Se vocês estão Vendo algum barulho No fundo Vocês me desculpem Aí Porque Tem festa No vizinho Então Vamos lá Toma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem um , Em De20 Tirá Tira 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 Obrigado. As criaturas estão segundas. Tem que voltar. Mas quem que é esse cara? Não é nem bem. Normalmente é alguma... É alguma... É alguma... É alguma... É alguma... É alguma missão. É uma secundária de caça. A gente nunca vai embora. Viverio! 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 E a gente vai caçando coisa aqui pra... Que velho! Que velho! Que velho! Certo! Estupendo! 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 O que que acontece? Azul! O que que acontece? Estupendo! 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 O que é isso? Um velho. Você pode pôr um deck. Vai, eu dei que santura. Isso. Se tentar lançar, permite que soltá-lo. Então, vamos lá. Quero saber também que eu vou subir. Nossa, tudo parece que é meio fogo. Será que eu tenho que cumprir o... Rebellio. Depois tem que botar esse caminho todo aqui. Vamos só ver as noções aqui. Ae, já cumprimos a tarefa do professor Char. A gente comprou lá no... A poção da invisibilidade, a poção do... O negócio não é o comprar, é o comprar e usar. É velho. Né? Apenas. É velho. Às vezes. É velho. É velho. Devonso! Ásil! Proteto! Ásil! 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 Révelio! Proteto! Ásil! Ásil! A gente derrota os bichos Eu acho engraçado A animação Você derrota A anelinha do lobo Derrotou o lobo Né Automaticamente A gente A gente Automaticamente Como se a pele saísse Do porco Você vê o lobo indo Caindo pra um lado E a pele dele Indo pro outro lado Descobre o lobo Pra mim É velho. 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 Já tem uma coisa aqui no fundo. Que surpresa agradável Uma impressão minha É isso mesmo, olha lá Ah, não tá? Ah, ah, ah Ah Há um lugar mais aconchegante do que Hogsmeade? Tem lugar mais aconchegante do que Hogsmeade? O que eu ia fazer? Equipamento Depois eu quero ver como é que a gente vai fazer para isso aqui A gente vai aumentar o nível Beleza Eu posso vender também Vamos lá, vamos botar aqui Entreguei Eu entreguei as poções para a Fátima Lawang Excelente E ela causou algum problema? Ah, vamos Não, vamos Ah Se for Ela não merece ter de volta Vamos botar que não percebeu Eu não sabia que era dela Algumas coisas são sagradas para pocionistas Vou devolver para ela agora mesmo Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Ele é Ele é Correto, né? Vamos Vamos para Hogwarts Eu tenho... Deixa eu vir aqui Cadê? Vamos para o Sharp A gente fez... Fez a missão extra A missão secundária E vamos para a missão A gente aproveita e faz o... Vamos ensinar a aprender um poder aqui Já terminou suas tarefas? Eu terminei as tarefas, professor Ora, ora Espero que tenha sido detalhista em seus esforços Afinal, atalhos só levam à imperfeição Sim, senhor É claro Bom Normalmente eu diria que não me interessa Mas você Quero me certificar de que se preparou bem Talento e determinação Uma combinação forte Seria uma pena Desperdiçar tudo isso Agradeço, professor Não deixe subir a cabeça Agora Vamos ver como se sai com Difindo Prepare a varinha Concentre-se Vamos lá Difindo pode ser perigoso se não prestar atenção Hum Muito bem Veja o que você vê Vamos botar no ar Mais uma vez sugiro que você pratique aqui na sala de aula Para sua segurança e de todas as outras pessoas Vamos praticar então Beleza É um prazer ver alguém levar as instruções a sério Que você vai fazer Acha É um prazer Levinho O que você vai fazer Um abraço O que você está fazendo Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu!